Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, oficialmente, Thaís, Reolão e Watson se separaram. Através do seu Instagram, ela comunicou o fim da relação. Pra quem não sabe, eles já tinham parado de se seguir nas redes sociais há umas semanas e ela comentou que tinha sido apenas uma briga e que logo iriam se resolver. Mas hoje, ela foi no seu Instagram e realmente anunciou o fim do relacionamento, falou lá uma declaração pra ele e disse que quando não é pra ser, não é. E tá tudo bem. Até o momento, o Watson não se pronunciou sobre o término da relação, mas acredito eu que daqui pra frente ele vai se pronunciar. Então, gente, vale lembrar também que eles estavam, né, de plano de morar os quatro juntos, Andressa, Willow, Watson e a Thaís, só que, infelizmente, isso não vai acontecer. Uma coisa também que eu tô achando muito estranha é que desde quando a Thaís chegou de Rondônia, ela e a Andressa não se gravaram juntas nos stories. Também acredito que possa ter acontecido algum conflito entre ela e a Andressa. Tomara que não, né? Mas foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo pra mim o que você acha da relação deles, se realmente foi um fim ou pode acontecer mais alguma volta, né? Vale lembrar também que eles ficaram uns meses separados, depois voltaram e agora se separaram de novo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Um mega beijo a todos e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!